Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito sobre uma notícia não tão boa assim para os clientes do banco digital banco inter bom pessoal o que acontece é que o banco inter ele vem notificando com esse e-mail que vocês estão podendo conferir aqui na tela os seus clientes a respeito de que a partir do dia 1º de maio os clientes vão ter cobrança de 5 reais e 90 centavos a partir do quinto saque nos caixas eletrônicos da rede 24 horas ou de qualquer outro caixa que seja conveniado ao banco digital banco inter bom pessoal isso significa que você que utiliza o banco digital banco inter e que tem o hábito de fazer saques 4 saques nos caixas eletrônicos você vai ter direito a quatro saques gratuitos isso mesmo quatro saques gratuitos a partir do quinto saque no mês você vai ter a cobrança de 5 reais e 90 centavos por saque que você fizer a mais dentro do mês você só tem direito a quatro saques gratuitos uma outra informação informação que não consta nesse meio mas tem aqui na página de ajuda do banco inter é que os clientes dos cartões on black e win continuam com saques ilimitados ou seja não vai ter essa cobrança dos 5 reais e 90 centavos para os clientes que possuem essa categoria constituição financeira para os demais clientes ou seja para os demais clientes que eu acredito que seja a maioria do banco digital vocês vão ter aí quatro saques gratuitos e a partir do quinto você começa a pagar 5 reais e 90 centavos por cada saque que você fizer o banco também ainda reforça que quando você for fazer o saque você verificar se realmente você tem o valor que você vai sacar mais o valor do saque que vai ser cobrado respectivamente pessoal é o seguinte eu acredito que daqui para frente a maioria dos bancos digitais instituições financeiras de alguma forma vai colocar algum tipo de tarifa algum tipo de cobrança porque que eu digo isso porque agora o banco inter veio com essa e que a partir do quinto saque você vai ter essa cobrança taxa aí dos 5 reais e 90 centavos por saque que você fizer o banco C6 Bank já havia anunciado a cobrança para as contas de pagamento daquela tarifa aí dos 4 reais para os clientes que não cumprissem aqueles objetivos da conta de pagamento para conseguir a isenção vai ter aquela cobrança em contrapartida a gente também sabe aí da taxa que vai ser cobrada por parte do banco Digio segundo eles nesse primeiro momento é para os clientes que estão migrando da conta de pagamento Bits estão indo para a conta Digio esperamos que eles também derem aí uma melhorada nos serviços e também principalmente na central de atendimento que é o que a gente mais precisa no dia a dia porque uma vez que o banco digital não tem agência a agência do banco digital passa a ser a central de atendimento e eu espero que eles derem uma melhorada nesse quesito produto também como podem dar uma melhorada no aplicativo bom essa é a minha opinião como cliente também que sou dessas instituições financeiras agora eu conto com a sua participação para você deixar aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião o que você acha a respeito dessa cobrança a partir do quinto saque do banco digital Banco Inter e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para eu espero que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou